O Moinhos Vieira é uma empresa que está no mercado de fabricação de máquinas para a indústria de alimentos há mais de 70 anos. Nós somos a terceira geração dentro da fábrica e hoje ela é especializada na fabricação de moinhos para grãos, cereais e especiarias. As soluções eram desintegradas, elas eram separadas. Nós encontramos no Office 365, nas soluções da Microsoft, todo um conjunto de ferramentas e soluções que nos permitiram essa integração. Temos comunicações entre colaboradores via Teams, comunicação com cliente via Skype for Business. Nós utilizamos também toda a parte de Outlook, que são a mensageria, os e-mails dos clientes. E também todos os processos Fabris que vão para a produção, hoje estão via Planner. O cliente hoje tem total mobilidade, total segurança e total centralização das suas informações.